Vou registrar aqui que, enquanto o ministro Alexandre de Moraes brincava com a fama de comunista, o presidente Lula também tocou nesse tema e negou ter qualquer ligação com o comunismo. Ontem, no Rio Grande do Norte, durante um comício ao lado da candidata à prefeitura de Natal, Natália Bonavides, Lula afirmou que as pessoas o associam ao comunismo por ser barbudo. Ele disse o seguinte, abro aspas, Jesus Cristo era barbudo, Tiradentes era barbudo, eu sou um cidadão que gosta de barba, eu não tenho nada a ver com o comunismo, fecho aspas, foi a declaração de Lula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor, meu irmão Silvio, meu amigo Pioto, Costa, bem-vindo, como sempre. Boa noite a você que nos acompanha. O Silvio usou uma boa palavra, essa turma está muito analógica, né? Muito analógica. Então, começando pelo Lula, associam o Lula ao comunismo porque ele é barbudo. Olha, chamar o Lula de comunista, coisa que eu não ouço, seria até o menor dos pecados dele. Ele é outra coisa. O Lula é ladrão, corrupto. Foi preso por isso, deveria ter continuado na cadeia, foi socorrido pelo Supremo. Ponto. Ele nunca viu os dirigentes comunistas da antiga União Soviética? Ninguém usava barba. Stalin não usava barba. Ele é do tempo do Fidel. Ele está lembrando o Fidel, da ditadura cubana. Aliás, o comunista que ele se orgulhou de ter indicado para o Supremo é um brincalhão. O Lula disse, nomeei o primeiro ministro comunista do Supremo Tribunal Federal. O Flávio Dino faz o possível para fingir que ele não passou a vida inteira fiel ao Stalin, que ele era do PCdoB. Não, o partido, o Partidão, o PCB, esse aí fingiu que o Stalin tinha sido um acidente histórico aí que matou muita gente. Ele, Flávio Dino, nem isso. Ele é comunista. E finge com essas brincadeiras que não, é um democrata. Claro que ele é comunista. Ele pertenceu a vida toda. Ninguém muda de ideia depois dos 60 anos, pelo menos. Ele pertenceu até outro dia ao Partido Comunista do Brasil. Já o Alexandre de Moraes, num desses pronunciamentos que exigem legenda, você precisa botar uma legenda embaixo que é difícil compreender o que ele fala. Está cada vez pior. Ele disse que qualquer coisa no Brasil é comunismo. Onde é que tem comunista? Ué, tem na China, tem ao lado dele, ou tem na Coreia do Norte, Cuba. Está cheio. E tem no Brasil. No Brasil. Agora, ele está preocupado com o algoritmo que leva ele para o vermelho. Ele deve ter um algoritmo na cabeça que faz com que ele enxergue em qualquer pessoa que simpatize com o Bolsonaro, ele acha que é a extrema-direita. Leva para a extrema-direita ou para a cadeia. Se estão todos reunidos numa praça, todos merecem cadeia. Inclusive, os mendigos que, por determinação dele, Alexandre de Moraes, não podem ser removidos para que sejam transferidos para uma clínica. Mas podem ser removidos por ele para acabarem instalados numa cadeia. Como ele próprio está reconhecendo no julgamento dos que nada fizeram, além da depredação que merece punição, no dia 8 de janeiro. É isso. Agora, comunismo, quem lembrou aqui? Foi que não tem graça. Rodrigo. Constantino. Foi o Constantino. Não tem graça nenhuma. Só acompanhava. Olha a Netflix aí, dê uma conferida aí. Para citar, entre tantos outros, aí tem um documentário, ponto de virada, que conta o que é o comunismo. O que foi até que começasse, até que viesse a queda do muro de Berlim e a dissolução do leviatã soviético. E aí ele vai ver. Ele era contra a derrubada do muro de Berlim. E está aqui salvando a democracia. Agora, esses caras não saem de casa mesmo, porque ele ainda usa cafona. Ele usa palavras que eram da outra década. Já mudou a gíria. Tem muito mais atuais. Ele não sabe. A família não pode saber, porque tem medo de sair de casa. E ele está num Brasil antigo, salvando a democracia, que o Supremo Tribunal Federal não para de assassinar diariamente. Ele quer censurar o algoritmo. Diz que se trata esse diálogo que a gente acompanhou. Vamos traduzir em uma linha. Ele quer censurar o algoritmo. É isso aí. É analógico. Daqui a pouco vamos ter orelhão com ficha, de novo. Ele sonha com o recolhimento de todos os celulares para que o Brasil entre para o grupo dos países desenvolvidos.